O adolescente Michael Kennedy da Silva, de apenas 16 anos de idade, faleceu na noite dessa quarta-feira, dia 14, após lutar por sua vida por quase duas semanas. Michael estava internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Vilhena, desde o dia 2 de novembro, quando foi vítima de um acidente com explosão de um tanque de combustível. O trágico incidente também resultou na morte de seu primo, Fernando Guilherme Silva, de apenas 16 anos de idade. O acidente aconteceu no início do mês de novembro, quando Michael e Fernando faziam a limpeza em um tanque de combustíveis. No entanto, ambos não estavam sendo supervisionados por um profissional qualificado, o que acarretou em uma explosão. Com o impacto, Fernando perdeu a vida na hora e Michael sofreu queimaduras graves em 90% de seu corpo, tendo de ser encaminhado com urgência a um hospital regional. Após ser transferido para a unidade hospitalar, Michael foi internado na UTI, onde passou por um delicado tratamento em um esforço da equipe médica para estabilizar sua condição. Durante os dias de internação, enfrentou complicações graves, como infecção generalizada e deterioração de seu estado clínico, devido à extensão das queimaduras e ao risco de contaminações hospitalares. Michael sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica tentou reanimá-lo por cerca de 45 minutos, mas infelizmente não obteve sucesso. A perda precoce do jovem causou comoção no município e deixa amigos e familiares desolados.